Nosso assunto agora é a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD. Ela traz mudanças para empresas privadas e órgãos do governo em relação às informações pessoais dos brasileiros. Para a gente entender melhor do que se trata, eu bato um papo agora com o advogado especializado em direito digital, Rafael Maciel. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo ao TVC Notícias. Boa tarde. Uma satisfação falar com vocês. Bom, vamos começar tentando entender, então, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela agora é uma lei que não é uma invenção brasileira, né? Ela vem para inserir o Brasil no cenário global já de várias legislações de proteção de dados, até com um certo atraso. Você está falando comigo que está mudo, pô? Mudo, mudo. Nós somos o 123º país que tem uma lei de proteção de dados e essa lei, ela visa regular o tratamento dessas informações pessoais, né? Colocando algumas regras para que esse tratamento se realize e dando aos titulares dos dados maior controle sobre essa informação. Acho que talvez essa é a grande mudança da LGPD. Os titulares, pessoas físicas, né? Que possuem os seus dados, elas têm que ter maior tranquilidade em fornecer essas informações e isso se dá mediante a adoção pelas empresas e também pelo poder público de mecanismos de maior transparência e também de implementação de medidas de segurança e administrativas. Tá, então, para ficar claro, o que é que muda para o cidadão? Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente tem aquelas ligações chatas, né? De telemarketing, pessoas que têm informações pessoais, a gente que a gente não forneceu, não sabe nem como é que foi parar nos dados dessas empresas, pessoas que ficam perturbando, insistindo. O que é que muda para o cidadão a partir de agora com essa lei? Bom, o cidadão passa a ter uma outra ferramenta para impedir, porque dentro dos direitos dos titulares previstos na lei, há o direito de impedir a utilização desses dados pessoais. Então, ele tem o direito de revogar essa autorização ou de eliminar essa utilização de dados para as finalidades como de marketing, que tanto incomodam o cidadão. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade no dia a dia do cidadão é de que ele, por exemplo, ao efetuar uma compra, não pode ser obrigada. Uma compra ou uma troca de um produto, uma transação, ele não pode ser obrigada a fornecer um dado pessoal seu que não seja estritamente necessário. Tá, então quais os dados, Rafael? Quais os dados que ganham essa proteção, então, a partir de agora? Para a gente saber que dados não precisam ser fornecidos. Tá, todos os dados pessoais são todas aquelas informações que levam à identificação. Então, desde o número de carteira de identidade, o número de uma placa de carro, ou, e é claro, obviamente, nome, endereço, localização, tudo que pode levar à sua identificação é considerado um dado pessoal. No caso de compra, ele não pode ser obrigado, por exemplo, a fornecer um e-mail ou um CPF, a não ser que seja numa compra online, a não ser que ele queira um programa de desconto ou um programa de nota fiscal. Mas nessa situação, mesmo quando ele deseja isso, ele precisa ter acesso à política de privacidade da empresa. Ele tem que ter uma decisão livre e informada. E a gente pode esperar, então, que com essa nova lei vai haver aí uma enxurrada de ações no judiciário, já que a gente sabe que essa lei, ok, vai começar a valer, pode ser que amanhã, né, ela deve estar entrando em vigor em breve, né, mas, enfim, tantas pessoas já se sentem desrespeitadas com relação a isso. Deve ter uma movimentação grande de ações contra empresas e órgãos, enfim? Há uma preocupação, sim, grande, inclusive o STJ já se manifestou, que há uma grande possibilidade de enxurrada, sim, de ações, né, tal qual o efeito do Código de Defesa do Consumidor também. O que a gente espera é que as empresas busquem essa adequação mais rápido e a autoridade de proteção de dados também seja criada para regular alguns pontos omissos também, que ainda estão pendentes, mas que não impedem, desde a sua vigência, que esses titulares já ajuizem ações de indenização por tratamento indevido. Tá certo, Rafael Maciel. Muito obrigada por deixar a gente por dentro com relação a essa lei geral de proteção de dados, que é novidade e que vai ser importante para todos os brasileiros, a gente ter um pouquinho mais de privacidade com relação aos nossos dados pessoais, né? Muito obrigada, uma ótima tarde. Foi uma ótima tarde para todos.